Olá, galera, estamos de volta aqui, mendigo trade na área, galera, vem que tem neném, fã da arde! Tudo bem, galera? Sexta-feira, hoje, dia da maldade, né? Mercadinho judio aí da boa, galera! Quem já tá habilidoso aí, né, no scalping reativo aí, dificilmente é pego contra a mão, né? Já tem habilidade aí de comprar, soltar, ficar levinho, tranquilinho. E aí, como é que foi o mercadinho hoje? Quem comprou? Quem vendeu? Hoje aqui eu acabei entrando no mercadinho nos 45 do segundo, galera, exatamente! Tava fazendo uma mentoria com o nosso colega aí, Michel Buraglia, gente finíssima, né? Web designer, e eu acabei não conseguindo operar a conta física hoje na parte da tarde, né, galera? Mas eu acabei entrando nos 45 do segundo pra aproveitar aí que o índice não atingiu os 100 mil pontos, né? Acabei metendo o louco aí e fui pra cima! Vem que tem, vou passar pra vocês agora uma palhinha da mentoria, né? Galera, vou apertar o playzinho aqui, ó! E quando você tem margem, você fala, puta que legal! É! Deixa estopar, não tem medo! Tira o oco lá, ó, senão você vai ficar vendido de novo! Ó, tem bastante vendedores, tira essa saidinha aí, ó, tira ela, tira o... Põe pra baixo! Isso, junta lá com a 3 lá, junta com as 3 lá! Entrou fluxo vendedor, olha lá a muralha da China lá, ó! Pode arrastar pra mínima lá, ó! Arrasta os 4 pra mínima lá, ó! Caramba, vai chegar até aqui, você acha? Pode ser que vai! Entrou bastante fluxo vendedor, ó, não tão segurando a região aí! 26,5, 26... Não, aí tá muito longe, coloca no 20,5 ali e a gente continua scalpelando! É ótimo! Aí é, aí a barreirinha é do azul, ó! Se perder essa barreirinha de comprados aqui, ó, do 25,5, tá vendo? É! Onde tem 1k, aí é a defesa que tem, se perder essa defesa aí já era! Ó, onde tem defesa só lá no 20, ó! No 20,5 vai pagar nós lindos e vamos bater de cara com a defesa, ó! Ah, tá, tá! Tá vendo? Tá vendo! Aí você tá vendo o fluxo aqui, né? 27, 26, tudo... Isso! Aí... Aí a UBS não quer deixar passar, ó! Aqui você olha a barreira, né? É, e também... Porque foi onde houve os grandes volumes de agressão! E não foi só venda, foi agressão mesmo! Que... E nego pra agredir 200, 200 tem que ser pancada! E quem que tá agredindo? A cidadã da UBS, né? Tá vendo? E assim, a grande vantagem do scalping reativo é... Que ao invés de você ficar esperando pagar lá... Pagar lá no 20,5... Eu já fico... Eu deixo essa posição aí... E fico scalpelando aqui, ó! No 24 com 25,5, entendeu? Só que se eu te ensinar isso agora... Você meio que sai do da tua... Do teu gerenciamento de risco, tá? Esse gerenciamento de risco aqui é adequado pra uma margem de 3 pau! Agora, eu não! Eu deixo o 4 vendido aí... Coloco o 4 pra sair lá no 20,5... E fico scalpelando com 4, 4 aqui... 5, 5, 5 no 26,5, entendeu? Você pega a intraposição... Vamos fazer uns testes... Pode configurar... Esquece a posição aí que você tá vendido, certo? Configura 4... E coloca na ordem oco... Aí já tá... Vamos aí, vamos... Deite o cabelo aí... Pode mandar... Vamos ficar scalpelando... Mas só pega e paga quando sair... Joga pra baixo... Joga pro 26... Pra trocação... Pra executar... Agora já foi... Cara atrasado aqui... Não, não tem problema não... Já teria ganho... Ele ia ganhar uma querelinha... 20 reais... Mas não tem problema... Vamos lá... Vamos lá... Vamos deitar os cabelos em cima aí, ó... No 25,5... É defesa aí, ó... É defesa aí, ó... O Bessa entrou de novo defendendo 25... Pode se deitar os cabelos... Não vão passar de 8... Pegou, pagou, entra de novo... Deixa lá no 20,5 sair... Você já vai ver que o joguinho é um pouquinho mais pesado... Mas paga bem legal... Até com 1, né... Se eu ficasse com 1 aí brincando... Bum, 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 bum... Tava ótimo, né? Então é esse que é o joguinho que eu aprendi... É isso que vai te dar tranquilidade pra começar a aumentar a mão... E você vai ver que o joguinho é o mesmo... Só que muda a quantidade de contrato... Quando pagar esse aí a gente entra de novo... Olha lá a defesa da UBS... Tá defendendo 26, 25,5... A vendida com o médio no 860... Tá linda a UBS... Olha o trem de quality já... Querendo reverter... Olha o bull power já... Descendo, né? Sem volume... De novo lá... 26,5... Aí... Fica aí... Não precisa colocar pra trocação... Entrou fluxo vendedor... A Thule entrou vendendo também agressivamente... O maior... O grande problema de operar a replay... É que você não tá vendo o dólar cheio, né? Ele que direciona o mini... Operar sim... É legal... Dá pra entender também... Mas o cheio... Você vê uma boletada de 200 da UBS... Uma boletada de 400 da JP Morgan no cheio... Ah... É queda, bichão... Mas daí você não... Ah, eu já entro de novo, né? Ah, não... Não pagou... Não, não... Espera pagar primeiro... Ô... Mas daí você não olha o mini, então... Nem essas boletadas 200... Não, eu olho o mini também... Porque eu tenho também o mini, né? Mas eu gosto de acompanhar o cheio... Porque o cheio... É que vai editar o caminho... Mas o mini dá pra você ter a noção total... Porque você também tá acompanhando o volume at price... Tem o bull power ali pra te ajudar... Você tá cheio de ferramentas que te auxiliam no automático de decisão, né? Você olha o grande... Mas tipo assim... Putz, no grande... Precisa ver uma defesa no mini, né? Você entra no mini só pra... É, não... É... Então assim... Confirmar a defesa, né? Se a UBS comprar 400 no mini... E bater 400 no grande... Eu vou vender... Pode pendurar mais venda ali no 27... 27,5... Ah, você vai subindo? Não, não... Vai scalpelando... Não, aí um cara não vai pegar nunca... Tira daí... Tem muito contrato aí... Põe aí no 26,5 com 24, ó... Isso... É... Escalpelando aí... Essa caceta aí... Teria que pegar um direcional legal... Porque aí é barreira... A UBS não quer deixar passar daí... Ideal já tá vendida com 1.700 contratos... No mini, né? Mas também não quer dizer muita coisa... Cara... Seis palmas... Imagina... Seis... Rodar seis mil contratos... Jesus Maria José... Pagou... Põe de novo no 27 com 26,5... Sempre na frente desse 1k aí... Porque tem muita coisa... Mas eu tenho que colocar aqui, né... Não... Não, deixa aqui... Ixi... Tem que estopar a sete aqui, né? Estopa a sete... Positivo... Tão medo aí, né? Caralho... Tão desvancado... Não... Estopar e estopou... Depois não reverte... É isso que você tem que ter na cabeça... Tira os quatro ali do 30... Estopar e estopou... Escalpinha é ativo... Só... Só encerra quando o jogo acaba... Caramba, hein... Resumiu a vida... Só encerra... Só encerra quando o jogo acaba... É foda... Pagou aí... Entra de novo ali... Dentro do cabelo... Defesinha aí... Os compradinhos querem segurar aí... Mas não vai segurar muito não... É... Mas aí tá bem perigosinho, né, Michel? Tá... Eu não entraria, não... Porque brigou, subiu, né? Olha ali o 27... E meio ali... Tem bastante vendedor... Tem bastante comprador ali, ó... Pode fazer scalping aí no 26, ó... Pode fazer scalping no 26... 26... 26 e meio, isso... Fica aí, fica aí... Fica aí... Vai ficar... Aí mesmo... Pegou, pagou, vai de novo... Pegou, pagou, vai de novo... Scalping... Vamos engordar no porco... Pegou, pagou... Entra de novo... 26 e meio é o preço... Aí é a zona de defesa... Se ganhar, tá stop já preparado... Vamos aproveitar... Que aí que tá tendo a trocação... Ó... Scalpelar ali no 27 e meio... Com 27... Pode scalpelar aí mesmo... Pode scalpelar aí mesmo... Teu médio tá pra cima... Mas não tem problema... Pode scalpelar aí mesmo... Vou colocar na mão, né... Na tira, né... É, se bem que entrou o fluxo vendedor aí... 20 mais 4 aí... Segura a bronca... Aqui? É... Tira a ordem oco... Tira a ordem oco... Com 8 mesmo? Com 8 mesmo... Deixa aí... Coloca a saidinha lá no 20... Entrou o fluxo vendedor... O BES tá agredindo aí, ó... Lá, ó... Deixa lá... Deixa lá... Põe aí... 20 e meio, tá bom... O trem de qualidade tá querendo perder o volume... Tá querendo ficar pra baixo... Deixa eles não estar, ó... O power ainda, né... É, o stopzinho... O stopzinho tá preparado... Dali não passa... Pode pular o stop... Aí fudeu... Olha lá... É, olha lá... Entrou bastante vendedora, ó... Já era... Se perdeu 23 e meio... Vai bater lá no teu 20 e meio, ó... Só tem defesa no 20 agora... Olha lá embaixo, ó... Acabou... Acabou... Só tem defesa no 20... Pegou as horas dos vendedores, ó... XP virou vendedora... É, a XP tá estopando... Ela tá comprada... Tava com 2 mil contrato... Tá com 1.900... Revertando a parada, hein... É que aumentou um pouco... Mas olha isso... Segura a bronca... Olha lá... Tá entrando bastante fluxo vendedora... Olha o tende quality... Pintou de novo... Dá pra fazer um 30 stop aqui, ó... Né, ó... Eu jogo aqui, ó... Da 25... Isso, ó... Já não perde mais, ó... É, já não perde mais... Já não perde mais... Olha a Nova Futura entrou vendendo também... Deixa eu ver se ela tá vendendo ou se ela tá estopando... É, ela não tá nem no ranking aqui da corretora... Deve tá... Perdida aí... Deve ser um maluco... Deve ser um... Deve ser um mendigo trader... O Pelan da Nova Futura... Ó... E o legal... Sabe qual que é? É... É você já colocar uns 4 no bolso ali no 20 e meio, ó... Pra garantir alguma coisa... 20 e meio... Isso... Já tira 4 dali... Tira 4 dali... Senão você não vai virar comprado... Aí... Cancela o stop ali... Foi 4, né... É... Até eu vou deixar aqui, né... No 23... É... Sabe o que você faz? Larga 3 ali no 19... Larga 3 no 19... Fica com o vendido... Você vai ver onde o teu médio vai ficar... É isso que eu faço... E vai estopar ali... Deixa ali? Não... Se estopar... Estopou... Tá no bolso... Você deixa no médio só pra falar... Caralho de tal negócio... Não é só ficar... É... É... Eu deixo um vendido... Só pra ligar da chorar... Falar... Filha da puta, mano... Como que ele vendeu lá em cima? Nem vendi lá em cima... Eu larguei o médio lá, né... Vamos ver... Ó... Ó... O trem de qualidade pintou vermelhinho... Nossa... E rompimento, assim, ó... Ó... Vai 17 aqui... Se não entra... Entra vendendo? Puta... Vender rompimento é complicado... Porque aí ele pode entrar na reversão... E te pegar na contramão, né... Entendeu? Eu... Eu... É... Aqui... Aqui é legal... Agora chegar no 24 de novo... E vender de novo... Então já pode pendurar a venda aí, ó... 23 e meio... 24... Vai com um levinho... Porque aí você vai fazer o médio pra trás... Você vai ficar com quatro naturalmente... Entendeu? O cara já tá achando que... Ah, então rompimento às vezes nem entra, assim, né... Não, não... Às vezes rompimento eu pego o pullback na volta... Se você quer saber... Tá... Eu espero romper fundo aqui e compro... Porque ele vai dar realizadinha na contramão, entendeu? Ah, você não espera... Não... É... Ou espero voltar pra vender... Ou espero cair mais pra comprar, entendeu? É... Porque às vezes aí pode... Às vezes vai ficar o dia inteiro aí, né... Às vezes vem... É... Fica lateralizadinho... Mas é importante sinalizar aqui... Se ele romper o 17 e meio aqui... Ele fura o caixotinho, né... Olha... Ele vai querer... Meu... O trem de qualidade tá forte mesmo... É que depois que eu me mando esse dia aí... Pra saber como foi esse... Como você foi... Manda... Vou achar o vídeo lá... Eu te mando... É que eu gravo e ele já sobe direto pro YouTube, né... Aí tem o Lucas que edita pra mim... Você tá vendo que os vídeos estão mais editados, mais legalzinha? Aham... Tem um colega meu me ajudando a editar os vídeos aí... Que eu não manjo muito essa porra... É... É bom, né... Porque não dá pra fazer tudo, né, cara? Não... E ele... Ele também tá tradando, tá vendo? Ah... Ele... Ele tomou uns tops aí, cara... Sete pau aí... Aí... Aí falou comigo... Homem, né... Ajuda e tal... Aí ele falou que me ajudaria com os vídeos... Aí eu tô dando uma ajuda pra ele... Pra aprender também, né... Ah, da hora, né... Então... Mas assim... Pra mim o que eu quero é o conhecimento... Porque eu quero viver disso aqui, né... Então... Entendi... Bom, aí você tá vendo que é uma tendência de queda, né... O Powerzinho tá vendedorzinho... O que a gente vai fazer? Perdeu o cachotinho, Michel? Perdeu. Perdeu o cachotinho? Michel, vamos deitar os cabelos na venda aí, ó... Pode vender aí, ó... Pode vender... Quatro contratinhos... Vamos fazer escape de quatro em quatro em quatro... Assim que você vai fazendo aqui... Opa, deixa eu... É... Isso... Vai com a oco... Isso... Já coloca uma saidinha no 15 ali, ó... Dois com quinze... Isso... Espera pagar... A hora que pagar... Já coloca uma dobradinha de mão lá no 19,5 ou no 20... Isso... Mas aí você tá fazendo com quatro... Mas lembra que durante os seus treinos... Faz com um, com dois... No máximo com quatro, tá... Aqui em vez de quatro... Vai, mas é... Aqui vai ser oito, né... Porque... É... Aí... Não, não... É quatro mesmo... Pra puxar cinquenta por cento na tua posição... Ah, tá... Põe aí no X... Põe no X... Pode pôr no X aí no 19... Já tem uma referência marcada... Apaga isso aqui? É, não... Na verdade eu tinha falado pra você colocar no X aí... Que tá mais perto da trocação... Apaga o do 20 e deixa no 19... Ah, tá... Essas trocações que... Onde você vê... Que é o 19... Aqui, ó... No... Price... Volume at Price aqui... 19 e tal... Aqui, né... A barreirinha... Tem a barreirinha do... Isso... Tá... Positivo... Aí leu tudo... Aí leu o flux, hein... Só quem lê o flux... Vamos ver... Ó, a defesinha querendo segurar... E ó, os stops, ó... É tudo stop aí, ó... Da terra modal, ó... Ah... Vai perder fundo... Deixa pegar... Deixa pegar... Já prepara o stopzinho... É, prepara o stop aqui no 23, ó... No 23,5... Porque se perder ali o 23,5 e 24, ó... E ganhar o 26, 27... Aí é zé, né... Não, stop... Stop é... Stop no lado contrário aqui, ó... Aí cê vende de novo... Se deixar aí cê vende de novo... Isso... Não, Magalhães... Isso é acidente de percurso... Isso... Tá protegido... Dei dos cabelos aí... Deixa pegar... 23,5 e 24, você viu aqui... 23... Ah, nem deixou, ó... Filha da puta... Já acentou uma mona... Olha, não... A Futura... A Ágora acentou uma mona... Vai vender... Tira, tira... Tira... Tira a saída daí... Põe lá embaixo... Arrasta pra baixo... Tira a mão... Arrasta... Arrasta o perdão aí... Pra eu ver onde tem... Onde tem grande volume... Arrasta o perdão pra baixo... Pra eu ver... Mais, mais, mais... O superdão mais... É o mais, mais... É... Onde alguém pendurar mil... Contrato aí... Cê escora... Põe ali, ó... Põe a saídinha ali... No 7,5... Aí tá bom... Pura aí, mano... Perdeu... Perdeu fundo, fião... Perdeu fundo... Perdeu fundo... Agora que hora que seria? 4,27... 4,57... Não, não é a hora do mercado real... 10,48... Ah, 10,48... Tá na iminência do mercado americano... É, 10 é verdade... Deixa aí... Entrou o fluxo lá... Ah, furou... Perdeu fundo... Saiu do caixote... Agressão vendedora... Aqui, ó... Deixa vender... Quando ele ganhar o 11,5... Aqui, cê protege ali... Onde tem 1k... Tá vendo aqui, ó... Aí, ó... Subiu 14... Isso aí... Protege com 4 aqui... No... No... No 15,5... Protege com 4... Já não perde mais... 15,5... Aconteceu... Puta... Executou... Por que ele executou? Porque eu acho que deu pau no... Ah... Puta, ele ia embora, hein... Ah, cê deixou já no... No book... Ah, não... Não, Michel... Você executou a mercado... Stop... Ah... Você... Você tem que... Não... Você tem que clicar na linha de preço aqui... Não aqui, ó... Se você clicar no vão azul... Ele estopa... Você tem que clicar no preço... Pra ele pendurar a ordem... Aí... Isso... Entendeu? Você tem que pendurar no preço... Se você clicar no vão azul... Ele executa mercado... Vende aí... Vende 4 aí, ó... Entrou o fluxo do vendedor... Vende mais 4,16 aqui, ó... Isso... Põe a saída no 7,5 lá e dê... Tem bastante vendedor... 7,5 até perco aqui, ó... Aí... Calma... Eu vou puxar... Tem que puxar por aqui, pelo meio, né... Isso mesmo... Se você pendurar aqui no vão vermelho ou azul... Ele executa mercado... Não, ele tem problema não... Mas o book você aprendeu... Ó... Quando ele rompeu 11,5 aqui... Cê protege lá no 13,5, tá... Já não perde mais a operação... O que é a proteção aí... De um cai 20 no 12... Cê acha que ele vai? Vai, vai atropelar isso aí... É algum robô que tá... Pra chamar, né... Chamar venda? É... Eu queria ver quem tava no book aí... Cê consegue mostrar o book aí? Ó a agressão vendedora... Trem de quality vendido... Dei dos cabelos na venda... Nossa, o negócio vai embora... Então é o book... Vamos... Vamos... Vamos a favor da tendência... Se perder esse fundo aí... Já era... Aí pega teu stop lá embaixo... Tá aqui no book... Agora a filtra aí... É acima de 50... Aê... Aqui é que tá ali... A modal... Ah, vai tomar na rabiola... Deixa eu ver... Ih, a modal, fi... É ela mesmo... É ela... Vai tomar na rabiola... Ela... O que que ela faz? Ela pendura o lote... E quando chega ela tira... Fica vendo, ó... Eu duvido que ela vai deixar executar esse lote aí, ó... Fica vendo, ó... Vai atropelar ela... Só que coloca o bookzinho ali direitinho... Pra não atrapalhar o gráfico nosso... É a modal que tá puxando o preço pra baixo ali, ó... Ela pendurou no 11 e no 12... A hora que a galera vem buscar o lote dela, ela tira... Fica vendo que vai sumir essa porra daqui, ó... Eles vão tirar isso aqui, ó... É, fica vendo... 500 lotes aqui no 13 e meio, ó... E mais embaixo... Vem mais embaixo lá, ó... No 12 e meio também é ela... Abaixa a book, olha lá, ó... Tá vendo, ó... Tá, tô, tô... No 12 e meio também é ela, ela... Não, não cancou não... Tá 13 e 12 e meio... Não, mas ela vai cancelar... Porque a modal é a cruzona... Ela só quer chamar... Ela tá fazendo front running... Ela tá chamando o mercado pra... Pra... Pra perder fundo, entendeu? Caramba... Dificilmente ela quer comprar... Tá louco, né, meu... Essa barreirinha aqui... Às vezes... Você não coloca no meia a um... No... Você coloca onde tem bastante lote aqui? O quê? O stop? É... Ah, no 21, né... No 20 e meio tá o... O lote pra não passar, né... É, você tá bem na defesa ali, ó... Você tá na beira da defesa... Dificilmente ele vai chegar ali... Porque tem muita defesa... Mas se chegar... Porque os caras querem levar... Então já stopa antes, entendeu? Do que deixar chegar lá em cima... Uhum... Chega... Espera chegar no... 24... Não... Até o 27, né... Seria... Queria ver ele cancelando... Não, né... Se fosse não deixar aqui... Seria só até o 27 aqui, né... Ele levaria até aqui, né... É... Aí do 25 pro 29 e meio... Também pode levar, lindo, né... Queria ver cancelando... Tá titubeando... Tendência de venda... Se não pegar aí... O teu 16 aí, ó... Pode colocar não... 15 mesmo... Mas aí já tá com 4... Tá entrando fluxo... A galera... Comprando... Tentando levar o mercadinho pra cima... Não tá levando, hein... Colocaram resistência aí no 16, hein... Já era... Colocaram resistência aí... Vende... Vende mais 4 aí, ó... Vende mais 4 no próprio preço... Aí mesmo... Põe, põe, põe... Cancela o outro 4 ali em cima ali... Já coloca... O stopzinho já tá preparado, né... Coloca 8... Coloca 8 pra sair lá embaixo, ó... 8 pra sair lá embaixo... No 7 e meio... Aí... Não executou a ordem, hein... Puta, não vai dar tempo, hein... Agride a mercado mesmo, hein... Cancela a venda aí... Agride a mercado... Venda a mercado... Venda a mercado... Aí... Pronto... Vem, OBS, agora... Quero ver se eu segurar esses 3 aí... Olha lá... Olha lá... Vamos ver se ela vai deixar... Quero ver cancelada ali... Vamos ver... Tá... Tá no 3... Ah, não... Tá no 3... Não cancelou ainda, hein... Ah... Não cancelou não... Tá ali, ó... É... Não cancelou... Quero ver se alguém vai agredir ela... Tá lá ainda, hein... Tá lá... Tá lá... Tá segurada ali... Achando que vai segurar... Ah... Ai, cancelou... Olha lá... Fiii... Atropelaram... Agrediram ela... Arra... Quem foi? Sobe lá pra ver... Agrediram ela ali mal... Quero saber quem foi... XP genial... Vai, pra baixo... Devagarinho... Coloca... Clica na setinha e vai indo... Genial... Genial... XP... O BS... XP bastante genial... BS... Foi a genial mesmo... Olha a genial de novo ali, ó... Dos 300 contra... A genial... Agrediu 14 na venda... Ih, pode segurar... Não, não... Não stopa nada não... Segura aí... Ela pendurou de novo lá... Não pendurou? Não... É... Ela pendurou de novo nos e-mails lá... Chamando mais vendedor... Aqui, né... Tá vendo? Olha só... É... Mas agrediram... Então ela não cancelou não, né? Agrediram ela... Não deu tempo dela cancelar... Ah, na verdade... É... Cancelar, você acha? É, lógico... Ela tá... Agora ela tá no calor, ó... Ela tá comprada com mil contratos, ó... Olha lá, ó... Ali, ó... No replay ali, ó... Tá comprada com mil contratos no calor... 1.600 agora, ó... 1.600... É... Agrediram de... Agrediram de novo os 500 dela... Você viu? Que ela tava com 1.100... Ficou com 1.500... Agrediram de novo... Vão amassar ela agora... Fica vendo? A modal sempre dá dessas, velho... E tá no calor, né? Olha lá... Olha lá... Vamos ver quando ela começa a estopar... Vamos ver se ela vai estopar ou se ela vai comprar mais... Se ela vai fazer médio... Eu acho que ela pendurou de novo lá no 8... Pra comprar mais contrato... Vê lá se ela pendurou mais... Pendurou... Ah, não... É XP com 300, né? É a XP que pendurou... Que você viu aqui, né? No meio e pouco, né? É... Isso mesmo... Cara... Você consegue ver o negócio rápido já, hein, irmão? Pô, pra caralho... Fica o dia inteiro você fazendo só isso, velho... Muito legal... Você já fica ligeiro... Já olhou ali... Já olhou... Já pendurou... É... O pior é que aquilo ali se transforma em uma resistência pro teu preço... Mas... É o que eu te falo... Os algoritmos sempre vai... Eles estão configurados da UBS... Pra ir buscar grandes lotes... Né? E ali no 8... Eles vão buscar... E aí você já vai se beneficiar... Que eles podem agredir o 8... Tão forte... E te paga no 7,5 ali... Ah... Ou... Ou... Eu não pensaria em colocar no 8,5 a saída... Pra... Passipulto... Certeza vai pegar ali, né? Também... Não... Não... Deixa aí... Segura bronca... Até compensa... Mas aí depois você vai entrar de novo... Então deixa já pagar logo mais 40 reais... Ó... Já coloca... Ah, não... Eu ia falar pra você colocar uma vendinha lá no 16... 816... Mas você já tá com 8... Então segura bronca... Pode colocar o teu estoque agora... No 17,5... 17... Ah... Tá aqui a defesinha de 10.014, né? Positivo... Se pegar... Perder o 16,5 aí... Ele joga pra cima... Cara... Eu tava ficando, ó... Eu tava acordando às 10... E tava indo dormir... 11... É... Meia-noite... Só estudando o dia inteiro, cara... Fala... Puta... Eu vou pegar... Mas daí tipo... Você também estuda errado, né, cara? Também não dá certo, né? É... Então... Tem que ter o estudo com qualidade, né? Se estudar errado... Você vai... Ficar com o viés... Erróneo, né? Só vai aumentar, né? É... Você vai falar... Puta que pariu... Não tá tendo produtividade, né? Tem que analisar as coisas adequadamente... Direitinho... Ó o trem de quarto vendido... Tendência forte de queda... Olha... Olha a agressão, vendedora... Só agressão na venda... Olha o bull power... Vendidinho... Ficar esse carro pelando na venda aqui, ó... Pum... Meu Deus... Já caiu pra cacete... Nossa... 30 pontos mais? 40... É... 30 pontos, aí... Mais de 30 pontos... Meu Deus... Mas... É... Mas com um contratinho é 3 anos pra trás... Levinho... É que eu tava fazendo muita cagada, cara... Nossa... Mano, não consigo inverter essa merda, velho... É... Mas é ansiedade... É porque a gente quer meter mais contrato... Não tem paciência pra esperar... Aí o mercadinho vai judiar... Quem não tem paciência, Michel... Não serve nesse mercado... Então fazer esse cálper reativo... É um lugar errado, né... Não... Para... Põe um contratinho e espera pagar... Põe um contratinho e espera pagar... Não tem jeito... Mercadinho é mais paciência do que qualquer outra coisa... Vai chegar uma hora que você vai ter margem... Aí você pode aproveitar melhor... Né... Colocar mais... Porque eu sei que é legal você ter margem e meter contrato... Puta... É fantástico... Em vez de ter... Porque você substitui a pressa pelo contrato... Entendeu... É mais ou menos isso... Só que aí você assume o risco também... Você diminui o tempo, né... Puta... Escapelando, escapelando... Você... É... Tá segurando aqui... Vamos ver onde a modal... Olha no book aqui... Se a modal tá pendurando alguns contratinhos... Tá aqui no... Oito e sete... Oito e sete... É... Oito e sete só, né... Pro fluxo vendedor... O BS tá deitando os cabelos na venda... Deu a batela, né... Agredindo pra cacete aí... Perdeu o treze lá... Tá vendo... Aqui, ó... Onde? O treze aqui no volume de price... Era a defesa, ó... Ah, tá... Dos compradinhos, né... Isso... Perdeu... Já era... Tava olhando o book ainda... É... Precisa ser mais ligeira... Que olhar... Todo mundo não tem... É... Perceptividade, ó... Não, não... Pode deixar aí... Pode deixar aí que tiraram os mil lotes dali, ó... Já cancelaram... Aí, ó... Tipo assim... Tem que aprender também isso aí... Na hora de esticar, né... Vai perder... Não pega meio pontinho e estica... É... Já protege ali no doze, Michel... Doze e meio ali, ó... Protege, ó... Isso... Oito, né... Tá... Isso... Já vai pegar ali, né... Boa, Michel... Fantástico... Já põe no bolso... Você comprou? Não tem nada mais... Zera... Ah, boa... Compra aí... Compra aí... Compra aí no sete... Sete e meio? Compra no oito mesmo... Aí... Coloca uma comprinha também ali no sete... Coloca mais... O stopzinho ali no cinco... No quatro e meio... No sete... Sete... Aí tá bom... Deixa aí agora... Você olhou as defesas aqui no book cheio? Não... Aqui... Você olhou... Ficou olhando aqui, né... Isso... Olha lá... Entrou defesa... A ideal tá... Tá segurando aí, ó... 344... O BS tá comprando muito aí no... No nove... No oito... Aí, ó... O BS tá segurando aí, ó... Não vai deixar perder aí, ó... Bastante comprador aí, ó... Compra... Compra no nove aí... Compra no nove... Isso... Boa, boa... Boa... Não, deixa eu pegar no oito aí... Deixa aí... Deixa aí... Só pra você tá no play... Se subir a milhão... Já pega uma quirela... Pô, galera... Voltei aqui... Vocês acreditam que eu tava com a porra do Mickey mutado... Puta que pariu... Desculpa, galera... Mas o Lucas vai editar aí... E vai dar um jeitinho aí... Ó... Porque quando aperta aqui, ó... Fica vermelhinho... Tá vendo, ó... Tá vendo, ó... E esqueci de habilitar... Eu tinha mutado pra comer a feijoada... Olha lá... Esqueci de habilitar... Tá bom, galera? Então o Lucas vai editar aí... Vai complementar aí... Alguma coisa... Porque acabou cortando um monte de coisa aí... Abraço... Agora eu fui de vez... Tchau... Tchau...